A saudade do prego, o coração é um martelo sério Pente dói na alma e vai virando flagelo A saudade do prego, o coração é um martelo sério Pente dói na alma e vai virando flagelo Pente dói na alma e vai virando flagelo Tem a novinha aqui ó! Tenha novinha! Operava a Lua Asia Coiesse e contemplando a beleza Tendo um tapa na saudade, ouvindo um oh das Sertamita Pente agitar saravarido meu pranto era prova Fui curar minhas resagradas, a vazão, de caudas meu Pente dói na Terra faqui no tempo e o coração fica doente Pente na lua de mel, a costada de 2015 Pente duro nosso amor noрам igual林 Encontrá-lo em Goiânia, eu vou cheia de chance E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã vem que Deus vivo com destino a ver Vou até o fim do mundo, mas quero encontrar meu bem A saudade entrega o coração da sua mãe Vem que dói na alma e vai virando o flagelo A saudade entrega o coração é um martelo de velho Vem que dói na alma e vai virando o flagelo A saudade entrega o coração é um martelo de velho Vem que dói na alma e vai virando o flagelo A saudade entrega o coração é um martelo de velho Vem que dói na alma e vai virando o flagelo Obrigada, Racine Vem que dói na alma e vai virando o flagelo de velho Vamo lá, isso daí foi isso